Em São Paulo, o prefeito Fernando Haddad aprimorou as regras de cadastro para os programas de moradia popular. Agora será avaliado o perfil social das famílias e não o tempo de espera no cadastro. E as entidades sociais vão poder indicar projetos para participarem dos empreendimentos financiados pelo governo federal. O movimento de moradia aprovou. A Prefeitura de São Paulo adotou um novo sistema de cadastramento para contemplar inscritos nos programas habitacionais. Incluindo o Minha Casa Minha Vida do governo federal. Segundo a Secretaria Municipal de Habitação, os cadastros serão reavaliados, porque a Controladoria Geral do município identificou irregularidades. Nós percebemos que existia muita vulnerabilidade na indicação das pessoas, das famílias, para o programa habitacional. O sistema era muito frágil. Nós chegamos a demitir as pessoas da Coab que estavam envolvidas nessa situação. A mudança segue nova portaria do Ministério das Cidades e foi aprovada pelo Conselho Municipal de Habitação. A orientação é que, no máximo, 50% dos projetos de moradia serão destinados para famílias removidas de áreas de risco. E 47% das unidades para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Com o novo questionário que eles têm que preencher, a situação social da família vai ser muito mais bem caracterizada. Por exemplo, as famílias que, mulheres que têm filhos, sofrem violência doméstica, moradores de rua, a situação dos gays, lésbicas, etc., que apresentam uma situação de muita vulnerabilidade. A Prefeitura quer dar mais transparência para o processo. E, para isso, vai lançar um site nesta semana para permitir que os beneficiários acompanhem os projetos. Segundo a Prefeitura, o cadastro atual tem 165 mil inscritos. Todos terão de preencher novas fichas para serem habilitados no processo de seleção. As entidades que lutam por moradia popular comemoram as mudanças, porque o critério anterior era considerado falho e passível de fraudes. Porque fica à mercê de assessorias, de vereadores, né, de quem predomina a cidade, que é quem financia. Vereadores, geralmente, são as grandes construtoras, que são as grandes construtoras que fazem as casas via prefeitura. Então, geralmente, uma das nossas grandes confianças é que, justamente, as fraudes vêm daí. Outra medida elogiada pelos movimentos sociais é a abertura para as entidades indicarem projetos para serem financiados pelo Programa Habitacional do Município. Nessa modalidade, ao invés de esperar pelas obras das construtoras, as entidades podem fazer seus projetos e tocar a construção. Acho super importante que tenha essa iniciativa da Prefeitura de São Paulo, né, atender as famílias com baixa renda e as entidades, que aí também abre brecha para outros municípios poderem fazer isso. Para você ter uma ideia, o governo do estado, ele prometeu em agosto, 28 de agosto de 2012, até agora, não fez chamamento, não chamou o edital, fez a União e várias entidades. Construiu todo um projeto de edital que está engavetado na mesa do governador. Obrigado.